Você pega, né, fazer um experimento social, você pega 20 bilhões de reais, 20 bilhões de reais, você joga na mão do que há de mais fisiológico, né, na política brasileira. E aí você diz que não vai ter fiscalização nenhuma, Tribunal de Contas não vai fiscalizar, Supremo não vai fiscalizar, Ministério Público Federal, Ministério Público Federal existe isso ainda, Procuradoria Geral da República existe isso ainda, isso aí, meu amigo, isso aí não existe mais, né. Imagina, Controladoria Geral da União mesmo, você pega, né, diz que você vai eleger, Vai dar ali 200 milhões por mês pro deputado, um líder do Centrão, fazer sua campanha, Fazer sua base eleitoral, pavimentar o Estado dele inteiro, sabe, cortar a faixa, Chegar lá, né, fazer aquela carícia, né, que esse tipo de líder gosta de fazer na própria barriga, Falando, é, isso aí, vamos fazer creche pra criançada e tal, Chegar lá, cortou a faixa e tal, levou o presidente, levou o governador, levou o prefeito, beleza, Só que o cara só leva os méritos, né, só assume a obra quando inaugura a obra, E só pro eleitorado dele, pro resto do mundo você não sabe quem indicou, Quais foram os critérios adotados, quanto cada um recebeu, quanto cada um indicou, O que pode dar errado, né, gente, o que pode dar errado, tem que colocar um orçamento Completamente, né, anonimizado, protegido, blindado, nas mãos do que há de mais fisiológico na política, Mas, não existe, não tem o que dar errado, né, não tem realmente o que dá errado, Só até que dá. E deu muito rapidamente, né, deu muito rapidamente, mais rápido até do que eu esperava, né, Polícia Federal deflagrou uma operação contra o deputado bolsonarista, Aliás, não só o deputado bolsonarista, como um presidente estadual do novo partido do Bolsonaro, Então não é um cara X qualquer, e braço direito do atual presidente do partido do Bolsonaro, Aquele que Flávio Bolsonaro discursou do lado, É, não vamos deixar um ex-presidiário que roubou dinheiro do povo assumir a presidência da república de novo, né, Valdemar? E ainda querem nos fazer crer que um ex-presidiário, preso por roubar o povo brasileiro, Veja só, Valdemar, ó... Esse mesmo, esse cara... Braço direito do Valdemar foi alvo de uma ação da Polícia Federal por vender emenda do orçamento secreto, né, Ou seja, ele ia lá, pegava lá a emenda, indicava pra prefeitura, A prefeitura contratava uma empresa dele, a empresa sacava em espécie e mandava direto o pessoalzinho correndo pro escritório político dele. Aí o gado vai falar, ah, tá bom, mas cadê a prova aqui? A prova é a seguinte, meus amigos, o vídeo, vídeo do sujeito, Desde ele indo sacar o dinheiro no banco, até ele chegar no escritório político do cara e entregar o dinheiro em mãos, Até o próprio cara pegando o dinheiro em espécie, pegando dinheiro assim, uma montanha de dinheiro assim. Aí, tu vai cair a semana? Se você quiser ficar aí, as meninas vão juntar. Pensa quando você brincava de Lego e tal. Então, o cara tá brincando de Lego com dinheiro público, Pegou um blocão, assim, de dinheiro público, assim, e tava lá, e tava falando, É, não, isso aqui dá pra fazer por dentro, isso aqui dá pra fazer por fora. Vai pra dentro, pra fora, pra dentro, pra fora. Gravação com autorização judicial, uma operação, uma investigação da PF que dura mais de ano, Que a Polícia Federal, inclusive, pediu a prisão do sujeito, Porque você já tem provas mais do que fartas de que ele é culpado, Mas a imunidade material dos parlamentares não deixa ele ser preso, Afinal, o parlamentar só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Foi pego em flagrante? Foi, mas o crime não é inafiançável. Então, o sujeito tá solto e só foi feita uma busca e apreensão contra ele. Então, um dos principais deputados ali do novo partido do Bolsonaro, Da base bolsonarista, pego com a boca na botija, E tem mais três inquéritos, pelo menos três inquéritos sigilosos, Correndo sobre o mesmo caso de venda de emenda de deputados da base bolsonarista. Dois deputados e um senador da república, a gente ainda não sabe quem são, Os processos estão correndo em sigilo. Vamos ver até que alguma operação seja deflagrada contra eles, Como é o caso desse sujeito. Mas as coisas não param por aí. Teve uma nova descoberta, né? E uma nova gravação que mostra esse deputado falando, Olha, o Valdemar cumpriu certinho aqui comigo, né? Eu me comprometi, eu me comprometi com 200 quadros, Eu não paro, ou 20 milhões, no meu bolso. Aí eu entrei com 19, né? Aí eu entrei com 19 na mão, né? Estoura aqui, estoura ali, já passou. Se me dá 19, tá? Aqui era o meu fundo. Aí, ó. Mostra a ponta campanha. O Valdemar cumpriu certinho comigo. Valdemar? Sim. 9 milhões. Deu 9 milhões durante as eleições de 2020. Cumpriu o acordo. Aí foram questionar lá o Valdemar. Ô, Valdemar, de onde é que vem esses 9 milhões que você passou lá pro Josimar? Que você passou lá pro presidente? Ele falou, não, gente, fica tranquilo. Ele deu um extrato lá e falou, ó, isso é dinheiro de fundo eleitoral, de fundo partidário. Pode até ser imoral e tal, mas tá dentro da lei. Tudo absolutamente legal, declarado. Qual é o problema? E, de fato, ele mostrou que teve um repasse de 13 milhões e 500 mil reais de dinheiro público, né? Mais legalizado dentro do fundo eleitoral, do fundo partidário, pro diretório lá do Maranhão. Problema, segundo o arquivo que o próprio Valdemar mandou, só 4.9 milhões, só 4 milhões e 900 mil reais, haviam sido transferidos até dia 27 de outubro. Que foi quando o Maranhãozinho, né, o deputado, foi flagrado pela PF dizendo que teria recebido 9 milhões. Ou seja, quando ele disse que já tinha recebido 9 milhões, por dentro foram só 4.9. E o resto? Pois é, Valdemar acabou se entregando, achando que tava se fazendo a sua defesa, tava dando uma despertão. Não, 9 milhões? 9 milhões eu paguei ele com o dinheiro do fundo eleitoral. Só que esse dinheiro ainda não tinha caído na conta dele no momento em que ele disse que já tinha recebido, né? E aí, o cara ainda fala, né, tem outra gravação do mesmo deputado falando o seguinte. Olha, eu tenho em espécie agora, eu tenho 200. Aí eu posso viabilizar pra ver se eu consigo sacar. Porque não dá pra usar a nota aí, então tem que pagar por fora mesmo. Então o cara abertamente falando, ó, é dinheiro desviado e eu vou utilizar via caixa 2. Tá aí, né? E o recentemente, aí o Bolsonaro ainda dá a afirmação de que, ah, não, tem corrupção no meu governo sim. Eu não vou dizer que meu governo não tem corrupção, que a gente não sabe o que acontece muitas vezes. Inclusive, eu até te explicando sobre a segurança que a gente tem que trabalhar... Primeiro ele tinha dito que acabou com a Lava Jato porque não tinha mais corrupção no governo. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Agora ele admite que tem corrupção no governo, meu amigo, o que sobrou pra você defender? Mais uma vez eu questiono, não sei se tá ficando até chato já perguntar várias vezes, o que sobrou ainda pra se defender desse governo? Por que diabos um sujeito, um cara que você gosta de ladrão, cara? É só isso que sobrou pra defender do governo, você gosta de bandido. Não é, ah, uma coisa é você sentar com o Centrão. Sentar com o Centrão, todo mundo que vence a presidência da República vai ter que sentar com o Centrão. Lula vai ter que se vencer, vai ter que sentar com o Centrão. Bolsonaro vai ter que sentar com o Centrão de novo. Moro vai ter que sentar com o Centrão, Eduardo Leite perdeu as prévias, né? O Dória vai ter que sentar com o Centrão. Ou qualquer um vai ter que... Mada e Tereza de Calcutá pra governar o Brasil, tinha que sentar lá com o Centrão e negociar. Uma coisa é você negociar uma agenda, né? Você, ah, vai ter que dividir, vai ter que passar um ministério pro cara? Tá, beleza. Mas passa o nome aí do cara que não é ladrão. Passa um cara que vai ali ajudar a bancada dele a se reeleger e tal. Ah, passa, inaugura uma obra junto com o cara, prestigia o cara ali. Isso, a articulação vai ter que ser feita, necessariamente. Agora, outra coisa, outra coisa, é você triplicar as emendas parlamentares, é você acabar com a transparência das emendas parlamentares e permitir que esse tipo de escândalo aconteça sem que ninguém seja punido. Isso, meus amigos, isso não existe. Isso nem o Petrolão fez, nem o Petrolão oficializou a compra de voto como o Bolsonaro fez com o Orçamento Secreto. E o Supremo, de maneira covarde, arrega, recua da sua decisão, arregou, que obrigava o Congresso Nacional a publicizar as indicações que já foram feitas no Orçamento Secreto. O Congresso deu um migué, mas deu um migué, assim, monstro, falando, olha, não tem como eu mostrar quem indicou até hoje. Eu vou indicar daqui pra frente. Ah, meus amigos, como vai indicar daqui pra frente? Como não tem saber quem indicou até hoje? O Arthur Lira deve ter essa planilha no telhado do quarto, que ele já acorda olhando o deputado que votou com ele, não votou com ele e pronto, recebeu. Como é que o cara fez indicação orçamentária e eles não têm registro disso? É óbvio que tem registro, é óbvio que tem planilha, é óbvio que dá pra cumprir a decisão do Supremo. E mais do que isso, a decisão do Supremo ainda exigia a criação de um critério técnico pra distribuição desse orçamento. Então, ah, vocês querem aumentar a emenda? Beleza, mas vai aumentar pra todo mundo. Todos os deputados vão ter direito a indicar mais emenda. Todos os senadores vão ter direito a indicar mais emenda. Isso, isso, o Congresso Nacional nem migué deu. Só falando, vamos fazer e ponto, acabou. E aí o Supremo vai lá e faz o quê? Recuou da decisão. Se é a covarda. Eu imagino que tipo de pressão, porque é muito dinheiro. 20 bilhões de reais é muito dinheiro. 17 bilhões, 12 bilhões, é muito dinheiro. Imagina o tipo de pressão, de ameaça que deve ter tido pro Supremo recuar nessa decisão. Eu nunca vi o Supremo se curvar perante o Parlamento como dessa maneira. Infelizmente, infelizmente, eu acho que muitas vezes o Parlamento tinha que colocar o Supremo no lugar, sim, no seu lugar constitucional de proteger a Constituição, não de legislar nem de governar. Muitas vezes eu acho que o Parlamento tinha que, sim, que ser rígido com o Supremo. Agora, justamente no momento que o Supremo tá correto, quer fazer cumprir a Constituição, aí o Congresso se impõe numa causa ruim, né, que não é a causa de defender as suas prerrogativas constitucionais, mas é de defender o próprio BIG, o próprio Orçamento Secreto, aí sim o Congresso se mobiliza. É assim, duro, é difícil. Por isso, por essas e outras, que mais do que prestar atenção na eleição do Presidente da República ano que vem, precisa prestar atenção na eleição pra deputado e pra senador. Quem você tá elegendo pra deputado e pra senador. Próximo Congresso Nacional, meus amigos, esse já causou um dano irreversível ao país. O próximo pode consolidar esse dano. O próximo vai falar, ó, não só vai ter esse dano irreversível, como vai ter mais. Como a gente vai realmente jogar logo o Brasil pro escambar. Botar em rumo de Venezuela, botar em rumo de Argentina e não ter mais volta. É isso, é essa decisão que você vai fazer no ano que vem. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma